Ana, você é a melhor parte de mim, e isso é apenas uma breve síntese da nossa história que demonstra quantos obstáculos ultrapassamos, e o quanto nosso amor é forte, verdadeiro, e o quanto está maduro para assumir esse compromisso que estamos assumindo nessa data. Por isso, diante das pessoas mais importantes da nossa vida, eu prometo te amar, te respeitar, e o mais importante, construir uma família linda com você, e tentar a cada dia te fazer tão feliz quanto você me faz. Eu te amo. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.